A Larinha tá aqui, né, Lulu? É! Oi, amiguinhos, eu sou a Larinha. Isso aí, oi, Larinha, o que você veio fazer aqui nessa clínica? Veio vacinar, tá com muito frio. Tadinha, ela tá morrendo de frio. Mas ela tá bem agasalhada, tá de blusa de frio. Ó, ela tá de roupa, de cobertor. Cobertor rosa, né, Tutu? Nossa, o Tutu já lambeu. Fala oi pros amiguinhos, Tutu. Oi, meu Deus, ela é muito fofinha. Então vamos nessa. Ela tá lambendo o Tutu, pessoal. Olha a Lulu, tá de cachorrinho. Olha lá a menina com a boneca ali, ó. Olha a Lulu, tá de cachorrinho pra vacinar, ó. Ah, tá de cachorrinho também. Olha a Lulu. A Lulu tá com ciúme que o Tutu pegou a cachorra dela. Vai doer um pouquinho, mas é importante. Oi, amiguinha. Vamos lá, já falou com o moço aqui. Os peixinhos estão aqui, ó. Olha aqui, um passarinho solto aqui, ó. Já tá com mais de 45 dias, já tá na hora de vacinar. Então vamos nessa, né, Lara? Olha tanto que ela é linda, pessoal. Branquinha, com essas manchinhas marronzinhas. Dois tons de marrom aqui, né? Vamos pegar pra Lulu, que a Lulu vai dar um cheirinho pra vacinar. Tutu lago a cachorrinha. Segura, hein, Lulu. Dá o cheirinho, que nós já vamos vacinar. Chegou a hora. Dói, mas é importante, né, pessoal? Todo mundo tem que vacinar os animais. Vai, tá, cara. Tuto, para. Tem que deixar ela calma, né? Tá. Deu certo, pessoal? Deu certo. Pode. É por um bom motivo. É por um bom motivo. Ela já parou de chorar, amiguinhos. Ela vacinou pra 10 doentes. Aí tem o cartãozinho dela, né, Dudu? E até o próximo... Vídeo. Teve o cartão de vacinação dela. O nome dela. O nome dela é Larinha, né? Botou... Isso. E ela vacinou pra quantas doenças? Dez. Isso aí. A primeira vacina tem que repetir depois. E até o próximo... Vídeo. Deu o quê? O like e se inscreva no canal.